Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer galera, mais um vídeo aí do Campeonato Brasileiro de DLS Dessa vez vamos enfrentar o Atlético Paranaense rapaziada Tô carregando aqui meu celular, mas vou jogar do mesmo jeito, vou jogar assim mesmo e vamos lá Tô esperando ele aqui me passar o código Beleza, vamos lá Vamos aí para a partida Não me lembro como é que era o time do Atlético Paranaense rapaziada, mas no primeiro turno eu consegui ganhar dele aí de 6 a 0 Vamos lá, tá pesquisando aí Beleza, o time dele é todo lendário né, mas só tem o Ederson upado né Vamos aí para o jogo O Atlético Paranaense contra o Flamengo O volume aqui certinho, beleza O técnico dele é o Jorge Jesus Vamos embora Autoriza aí o árbitro, vamos para o jogo Pogba Neymar De Bruyne, já domina Fez o passe ali no Messi, Messi recebe Messi gira, toca no De Bruyne De novo o De Bruyne já faz o passe para o Pogba Pogba, Cristiano Ronaldo E lá vai o Flamengo trocando passes Olha o Messi, tentou ir para a linha de fundo Não conseguiu Eita, o contra-ataque que é um perigo O contra-ataque que é um perigo Lá vem o Atlético Paranaense Recebeu, botou na frente Limpou do primeiro Tocou no segundo Salvou o De Gea Demorou demais ali para bater E agora é contra-ataque para o Flamengo Cristiano Ronaldo ficou para trás, mano Cristiano Ronaldo é impressionante como ele não avança nos contra-ataques, mano Eita, tira o Van Dijk Boa, que isso? Quase que o Van Dijk fez um gol contra Cruzamento de escanteio Toca de cabeça para fora ali É, o Flamengo não entrou bem em campo O Flamengo entrou desligado aí em campo Quase faz um gol contra aí o Van Dijk Tiago Silva Sterling Nossa, mano Sem domínio o Sterling O time está uma draga hoje Vamos lá Alexandro Ih, falhou ali a zaga E gol aí do Atlético Paranaense Uma falha muito ruim aí do Van Dijk Saiu da marcação do adversário E o Atlético abre o placar 1x0 aí para cima do Flamengo Vambora Messi Vambora Messi E é falta que favorece o Flamengo Neymar ali na cobrança de falta Vai tentar jogar de ensaiada Olha o passe Pogba não chegou Opa, Mbappé Pogba Tentou ali girar para chutar para o gol Não conseguiu Bolão ali no Sterling Já domina o Sterling Olha o cruzamento Olha o Cristiano Ronaldo de cabeça Salvo João goleiro Milagre do goleiro do Atlético Paranaense Olha o cruzamento Cristiano Ronaldo E está lá 1x1 Cristiano Ronaldo Empato Jogo para o Flamengo Vamos lá Vamos lá Thiago Silva Vamos virar o jogo Van Dijk Tem que marcar certinho Tem que marcar certinho Deu ruim Ele não chutou para o gol Ele recuou para o goleiro Vambora para o contra-ataque em velocidade Ah E o jogo me trola, mano O jogo acabou de dar o acréscimo E já terminou Que isso, cara O jogo não gosta de mim, mano Não é possível Só termina no meu contra-ataque Vamos lá Conferindo aqui os jogadores Acho que eu já tenho em mente Quem que eu vou colocar aí no segundo tempo, né Mas tudo vai depender de como vai se desenrolar O segundo tempo, né Vambora aí Neymar De Bruyne Alexandro Recebe Faz o passe no Cristiano Ronaldo Bolão no Messi Lá vem Messi Devolveu no Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Bolão no Mbappé Não chegou nele A zaga do Atlético Estava esperta Pogba Tiago Silva Cristiano Ronaldo Fez o desarme Mbappé Domina Gira Gira Toca De Bruyne Pogba Recebeu Lançamento na frente É pro Sterling Dominou o Sterling Já fez o drible Olha o cruzamento Nas mãos do goleiro Van Dijk Neymar Pogba Sterling Não avançou ali O Neymar Estava esperando Avançar o Neymar Ia receber a bola Livre E olha aí A falha da zaga Não conseguiu finalizar O Mbappé Consegue a posse de bola Ali O Messi Vamos colocar aí O som no lugar Do Messi Como de costume No segundo tempo Colocar aqui também O Aubameyang E vamos pra cima Vamos pra cima Fazer logo As três substituições Ih, deu ruim Deu ruim Boa Eita Pega a bola Não perde não Senão vai dar merda Boa Neymar Domina Avança Perdeu ali a bola Cristiano Ronaldo Na marcação Volta ali Van Dijk De Bruyne Recebe Cristiano Ronaldo Dominou Tocou ali No Aubameyang Recebeu O Aubameyang Lavela Defendeu O goleiro Lançamento ali Na frente Pugba Neymar Chega ali Na marcação Pugba Thiago Silva Cristiano Ronaldo Recebe Já fez o passe Pro Neymar Dominou Dominou Neymar Lá vem ele Fez o drible Lá vem Neymar Iva Diwara É pra fazer Neymar Tentou o cruzamento Tira a zaga Do Atlético E agora é contra-ataque Pro Atlético Thiago Silva Já tenta Fazer o corte ali Volta Dois minutos Vai terminar O jogo Lançamento na frente Termina o jogo Um Um para o Atlético Paranaense Um para o Flamengo E até no jogo O Flamengo Não consegue vencer Do Atlético Na Arena Da Baixada Impressionante Rapaziada Bom Mas então é isso Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo Tchau